Música O Tô na Rua é um quadro que vai mostrar as reivindicações de vários moradores de bairros aqui da cidade de Lavras. E hoje eu tô no bairro Judite Cândido, no qual as moradoras reclamam que não tem antena de celular e nem antena de TV. Ao meu lado está a Mayara que vai dar mais detalhes. Mayara, você não consegue usar o seu celular aqui, né? Não, sinal dentro de casa. O celular não dá sinal dentro de casa. Você tem que sair na rua, caçar sinal na praça. Tem que ir caçando e levantando o celular pro alto. Já tem a Mayara que já tem 3 anos e tá assim. Se você tem criança nova, precisar ligar pra um SAMU, pra alguma coisa, você não consegue. E até que o SAMU também chega aqui, já não dá tempo mais. A Lohane também, ela falou com a gente que não pega sinal de TV dentro da casa dela. Como que é essa situação? Então, se você não assinar a TV a cabo, você não consegue utilizar a televisão. Portanto, que ninguém tem condição de usar a televisão. Ah, a televisão é a cabo também, né? Ok, muito obrigada, Lohane. O Tô na Rua vai procurar os responsáveis pra entender o que pode ser feito aqui no bairro. O Tô na Rua vai procurar os responsáveis pra entender o que pode ser feito aqui no bairro.